Para mim, uma das melhores coisas foi viver essa atmosfera cultural muito viva daqui do Ceará, que eu não conheci, conheci muita gente. Foi bacana também porque foi um reencontro com o Carim e o Marcela, a gente começou meio junto, os nossos filmes, o Madame e Satã, o Cidade de Baixo, e o Cinema Espirina foram da mesma época, a gente meio que trabalhou junto. E bacana a gente se reencontrar dez anos depois aqui em Fortaleza, então é muito rico estar com eles de novo, e muito bacana conhecer essa turma nova. Cada ano a gente conhece dez, quinze novos cineastas cearenses, a gente tem aprendido, eu acho que eu tenho aprendido mais do que tenho ensinado aqui, tem sido uma relação a cada momento de muita troca, uma relação rica. Bom, para mim que não sou de Fortaleza, sou de Recife, primeiramente estar aqui nesses três anos foi uma oportunidade de conhecer artistas talentosos, conhecer o caldo cultural da cidade, artistas que trabalham em diferentes áreas, música, artes plásticas, cinema, literatura, televisão. Então acho que para mim foi uma alegria conhecer o trabalho e conhecer essas pessoas. Esse processo de tutoria, a gente mais dado um processo de aprendizado, a gente ser mais generoso, a gente escutar o projeto dos outros e tentar de alguma maneira contribuir para levar ele mais adiante, assim, de lidar um pouco com as contradições, né, porque às vezes você tem certeza de uma coisa, mas tem que ouvir também e questionar essas certezas. No primeiro ano foi um ano que a gente teve um laboratório de séries de TV, no segundo ano um laboratório de roteiro de longa de ficção e nesse terceiro ano um laboratório de roteiro de longa de ficção e documentário. Foi uma oportunidade maravilhosa de conhecer esses projetos, se envolver com esses projetos e se tornar meio pai adotivo desses projetos, né. Histórias incríveis, pessoas que têm uma referência cultural, social, histórica, completamente diferente da minha, mostrando universos novos. Então, de novamente foi um aprendizado, um aprendizado para descobrir esses universos dos filmes e das séries de TV. E segundo, um aprendizado de como trabalhar com esses projetos sem influenciar eles de uma forma tão forte que descaracterizasse a história que eles querem contar. Assim, respeitando a história que eles querem contar e ajudando um pouco com a minha experiência. Então, foi um aprendizado de como ser um tutor, foi um aprendizado de como entender as histórias das pessoas, foi um aprendizado de como entender cada universo cultural que cada roteiro apresenta. Serviu para, de certa forma, me oxigenar também, enquanto cineasta, essa troca tanto com os outros instrutores quanto com os cineastas daqui do Ceará. Eu acho que é muito bacana ver que as pessoas que estavam no primeiro laboratório de série de TVs, agora ganharam editais que podem começar a produzir parte dessas séries. As pessoas que estavam no segundo laboratório de desenvolvimento de roteiro de longa-metragem ganharam editais que vão possibilitar o desenvolvimento do projeto como um todo, novas versões do roteiro. E eu espero que aconteça a mesma coisa no terceiro laboratório. E agora a perspectiva do quarto ano, essa escola de dramaturgia, ou seja, a gente vai formar um outro caldo cultural jovem de pessoas que estão interessadas em contar histórias, em narrar, e essas pessoas podem entrar nos próximos laboratórios. A gente quer estar sonhando em criar um espaço para as pessoas reaprenderem a contar histórias, a narrarem, que é um hábito que o ser humano tem, que é natural em todo ser humano, mas a situação que eu tenho é que às vezes a gente desaprende a narrar a história. Então, acho que vai ser, além da tutoria que vai continuar, essa escola nova, um espaço de reaprender a contar histórias e reinventar essas narrativas, vai ser riquíssimo. Eu estou esperando ansiosamente para começar. O roteiro é a base de tudo. Qualquer filme, qualquer série de televisão, ela parte inicialmente de uma boa história. Então, é o que a gente está construindo os alicerces de qualquer filme. Acho que sem um grande roteiro, sem uma grande história, sem as pessoas saberem claramente o que elas querem dizer, não acontece nada. Então, eu acho que a gente está investindo no lugar certo. E num lugar que sempre foi considerado como uma espécie de ponto frágil do cinema brasileiro. A gente sempre se fala da pouca quantidade de grandes roteiristas. E a gente tem, nesses anos, a cada ano a gente vem trabalhando com... No primeiro ano, acho que foram 15, depois 10, mais 10, que a gente está formando uma massa aí que eu acho que vai fazer bastante diferença daqui a alguns anos. Eu tenho a sensação de que o que está acontecendo aqui vai, de alguma maneira, mexer de alguma maneira profunda com o audiovisual, não só cearense e nordestino, mas só o audiovisual brasileiro. E eu espero que essa escola de dramaturgia construa um celeiro de excelentes escritores e dramaturgos para o estado de Ceará e, consequentemente, para o Brasil e para o mundo. Eu tenho a sensação que essa experiência do Porto Iracema das Artes, não estou falando não só do audiovisual, mas da música, do teatro, das artes plásticas, assim... Eu acho que é uma das coisas mais interessantes que está acontecendo culturalmente no Brasil. Eu não conheço, né? Eu tenho rodado muito o Brasil filmando, lançando filmes e sempre dando workshops, palestras e tudo. Eu não conheço nenhum projeto cultural com essa potência, assim, essa força, sabe? Eu acho que... Fico muito feliz, orgulhoso de estar por aqui. Acho que o que a gente está fazendo aqui, de alguma maneira, vai afetar muito o audiovisual brasileiro nos próximos anos. Acho que... Enfim, eu tenho a sensação, às vezes, que talvez seja o dinheiro mais bem empregado do audiovisual brasileiro, assim... Porque a gente está investindo no lugar certo, que é informação, assim, não é em equipamento, nem em infraestrutura, mas é informação, em gente nova. E eu tenho a impressão que essas ideias que estão borbulhando por aqui vão ecoar no audiovisual brasileiro por muitos anos. E aí eu estou muito feliz. Depois de três anos, eu tenho tantas histórias para contar, tantas histórias que eu ouvi, tanta troca de ideias, tanta troca de pensamentos, tanto com os tutores, quanto com os bolsistas que frequentaram o laboratório esse ano. Então, foi frutífero e foi importante para a minha carreira em diferentes aspectos.